Desencana O fim não é pela última briga Não faz drama Que a minha decisão não vai ser revertida Já faz um tempo que me perdeu A diferença é que agora você sabe Não foi traição, mas tem explicação Cê me perdeu, foi nos detalhes Naquele beijo que você não pôs a língua Naquele seu gemido falso recorrente Naquela minha saudade não correspondida Quer mais exemplos ou já tá suficiente? Naquele seu abraço frouxo de um segundo Naquele pós-amor calado, sem assunto Indiferença você plantou Agora colhe a minha ausência Desencana O fim não é pela última briga Não faz drama Que a minha decisão não vai ser revertida Já faz um tempo que me perdeu A diferença é que agora você sabe Não foi traição, mas tem explicação Cê me perdeu Cê me perdeu, foi nos detalhes Naquele beijo que você não pôs a língua Naquele seu gemido falso recorrente Naquela minha saudade não correspondida Quer mais exemplos ou já tá suficiente? Naquele seu abraço frouxo de um segundo Naquele pós-amor calado, sem assunto Indiferença você plantou Agora colhe a minha ausência Desencana Desencana Obrigada, viu gente? Obrigada, meu Obrigado.